A CIDADE NO BRASIL São vários pedidos de oração Meu Deus, quantos problemas Ainda hoje eu estive ali no hospital Inclusive muitas pessoas nos assistem E alguns disseram que estão assistindo hoje Nosso culto Que a mão de Deus possa estar sobre a sua vida Nesse leito de enfermidade Pessoas que estão nos assistindo através da TV Ou através da internet Pessoas enfermas Doenças terríveis Irmãos, as vezes a gente Come um alimento que não fez uma boa digestão Seja sincero Dá aquele enjoo, aquela dor de cabeça Aquele mal estar Uma simples mal digestão Uma dor de cabeça as vezes Uma coisa simples Agora se coloque no lugar De uma pessoa que está fazendo quimioterapia É terrível Uma pessoa que faz hemodiálise Crianças que já nascem com doenças terríveis Quantas mães Que queriam passar o dia das mães Com os filhos Mas não pode porque estão hospitalizadas Isso é por isso Que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades Quando Jesus se deparava com o enfermo A Bíblia diz Ainda hoje eu falei no almoçando com Deus Ele se compadecia Ele não ficava com pena Com dó Mas ele se compadecia Ele sentia Na sua pele A dor Daquela outra pessoa Esse é o amor de Deus Nós vamos orar neste momento O pastor Roberto vai se administrando a palavra Mas nós vamos fazer uma oração Específica neste momento Por cura divina Eu creio no Jesus que ainda cura Inclusive eu conversei com ele ainda hoje Inclusive eu já senti a presença dele no nosso meio Quantos creem que Jesus cura? Levante a sua mão Fica com a sua mão levantada assim Ore juntamente comigo Comece a orar aí Se você estiver enfermo Se for possível coloque a mão sobre a sua enfermidade Se não for possível coloque a mão sobre o seu peito Se você não está enfermo Você vai lembrar de alguém que está enfermo agora Enfermidade física E enfermidades emocionais No nome de Jesus Senhor Não é no nosso nome Mas é no teu nome O Senhor não precisa provar nada para nós Porque independente da circunstância Nós nos servimos até a morte Aleluia Mas para que se manifeste o seu poder E para a glória do teu nome E para a glória do teu nome Senhor Nós ministramos a cura agora Aleluia Aleluia O teu nome é maior do que as enfermidades Polestes Polestes Pessoas que estão desenganadas pela medicina Pessoas que nos assistem neste momento Câncer não resiste ao poder que há no nome de Jesus Cristo Doenças 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 renais Doenças Doenças Cárdias Respiratórias Doenças no sangue Doenças nos ossos Doenças nas articulações Não resista ao poder que há no nome de Jesus Cristo Ó Deus Nós ministramos a cura agora Toca nessa pessoa Que está enferma Toca agora Quantos creem? Diga amém Quantos sentem o poder de Jesus Cristo aqui? Diga amém Quantos creem no poder No milagre de Jesus? Diga amém Diga assim A vitória é nossa No poder do nome de Jesus Amém